Quando Ronaldinho estava em campo, ele não encantava apenas a torcida do seu time, como encantava também a torcida adversária. Em seu auge, fazia os adversários parecerem crianças, e dificilmente estaria outro jogador tão genial igual Ronaldinho. E hoje vamos celebrar alguns craques falando sobre o Bruxo. Bom, era um jogador extraordinário, um jogador diferente, um jogador de muita fantasia, um jogador que a gente ia e esperava coisas dele, porque sempre salia com algo diferente e fazia desfrutar muitíssimo o público. Ronaldinho foi fenomenal, jogamos juntos no Milan, mas ele não estava mais nos seus melhores dias. Mas eu adorei, ele fazia os adversários parecerem crianças. J'ai jamais vu un jogador assim, technicamente, à l'aise, com um balão. Jamais. Tu peux me dizer a quem tu veux. Eu te diriai sempre que Roni, o que ele fez com um balão, 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 o que ele fez com um balão. E ainda, nos matchs, ele não podia fazer com um adversário e coisas assim, mas à l'aise, em seu gestão, em sua reflexão, em seus passos, em sua inteligência. Ninguém se compara a Ronaldinho. Lembro das suas jogadas, lembro dele ganhando todos os títulos no Camp Nou. Ele fez história no Barcelona, fez história com o Brasil e ainda está fazendo história. mais que todos. É mesmo? É muita bola. Mais que Messi, mais que Cristiano, mais que todos. Tu acha que ele jogou mais que todos? Mais que todos. Mais que todos. O áudio do Gaúcho. Toda vez que eu bato a resenha, eu falo assim, pega dois anos dele lá no Barcelona, vê se o Messi fez o que ele fez nesses dois anos. Ele ganhou o Champions, ele ganhou o Espanhol, ele ganhou tudo. Tudo. E deu espetáculo pra caralho e jogou pra caralho. O Messi fez isso 15 anos, mas aqueles dois anos, nunca o Messi fez uma coisa melhor do que aquilo. Porque era ganhar, jogar e espetáculo pra caralho. Ele é rápido, poderoso e tem qualidade e técnicas extraordinária. Ele é um driblador, mas também é um jogador que pode fazer a jogada para seus companheiros. Ele não é realmente o número 10, um verdadeiro organizador. Ele é um segundo atacante que pode fazer gols e tem visão para fazê-los. Eu acho que sim, eu acho que a todos nos marcou o futebol do Ronaldinho. O deep link, a velocidade, os gols, tudo. Eu acho que foi um jogador único. A única pena que não tenha estado mais anos a esse altíssimo nível que nos mostrou. Sim, eu sempre me inspirou em os jogadores melhores do mundo e o Ronaldinho foi um dos melhores. Eu acho que não só para mim, eu acho que ele deixou um legado do que é o futebol diferente, a samba brasileira, a visão de jogo, a velocidade, o desborde. Ou seja, é um cúmulo de valores que ele reúne que tem muito poucos jogadores na história do futebol. Eu acho que é um cúmulo de valores que ele reúne que tem muito poucos jogadores na história do futebol.